Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Flip Gares E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também Galerinha, vamos fazer um testezinho aqui na estrada de terra Não esperem nada demais, porque eu tenho pena do carro, apesar de ser um carro alto, eu não vou acabando esse carro, pode ter certeza Eu não consigo, infelizmente, tá? Mas é isso, primeiro de tudo, já para o vídeo, deixa o like, beleza galera? Isso me ajuda demais galera, o like mostra para o YouTube que vocês estão gostando e com isso ele manda o meu vídeo para mais pessoas verem também, tá bom? Então é interessante que vocês curtam Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, para não perder nenhum vídeo Outra coisa, me segue lá no Instagram galera, eu tô muito mais ativo lá ele no Instagram, tá? No Instagram eu tô postando muita, muita coisa, então aqui tá ficando tipo assim, de 10 vídeos que eu posto lá, um vem pra cá Então, minha maior atividade agora é no Instagram, tá? Tem mó galera já indo pra lá, então aproveita também e cola lá, que lá eu mostro mais o dia a dia, beleza? Vamos lá Essa aqui é a mesma estradinha, aliás, quando eu fui, eu fui lá pelo outro lado, na outra Hilux Mas tem um vídeo também da outra Hilux aqui, que é aqui da família, há 2020, 50 anos, tá galera? Então, quem quiser ver lá também como foi na estrada de terra, você dá um cliquezinho lá e vê também Aqui nessa câmera a gente tem algumas mudanças, né? Mudou-se de suspensão, se não me engano, direção e motor, né? Motor ficou mais potente também, ficou um pouquinho mais macia E isso é perceptível, tá? Se você sair dessa aqui e andar na outra, na mesma segunda você já vê a diferença Então assim, só pra vocês terem noção, esse canto aqui, eu andava com jeta Quase todos os nós de semana eu vinha com jeta pra cá Agora com jeta eu não passava de 9 km por hora, tipo assim, eu tirava o pé do acelerador e ficava controlando só no freio Deixava ele andar sozinho, porque é muita buraqueira e acabava o carro E o pior, no dia de chuva, né? Então, andando parado mesmo não aconteceu nada É como se eu estivesse andando numa rua ruim, né? Mas sem acabar o carro Mas aqui na Hilux ficou muito mais cômodo Nem compara, né, galera? O carro alto ele filtra muito mais as regularidades Olha o rinho aí, ó De pau Aí não tem tempo ruim não, filho Então assim O que que eu vejo mais? Como eu disse, algumas regularidades simplesmente ignora aqui, tá? Porém, tem o balanço, né? O balanço não tem pra onde correr Todo carro alto, principalmente se for feche de mola Atrás, tem esse balançozinho Então não tem o que fazer Mas, como eu disse, eu consigo andar muito mais rápido É que, assim, galera Esse aqui é o tipo de estrada que quanto mais rápido você for, melhor Se você for a 60 aqui, é muito melhor do que você ir a 20, por exemplo 20 e pouco Agora, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó É aquelas estradas que tem costela de vaca, né? Então, é mais complicado só por conta disso Nossa, no Jetta tinha que ser bem devagarzinho Aqui mesmo eu teria que estar a 8 km por hora Se não ficar... Era muito incômodo aquilo ali E aí dava a impressão que tinha que soltar o carro doidinho Por isso que eu andava quase parado que é pra não acontecer isso Como eu disse, não é porque eu comprei um carro desse aqui agora que eu vou sair detonando Não, galera Eu penso muito no... Em mim, no meu bolso e também no próximo dono, bicho Eu tenho raiva de quem... Um dia desse um cara falou pra mim Ah, Felipe, tu não devia ter feito isso ou aquilo no Jetta Não, passava pro próximo dono Galera, eu não consigo Desculpa, não consigo, bicho Eu não consigo saber, por exemplo, que um carro tá com um problema E pegar e passar pra alguém só pra se livrar do problema Infelizmente eu não consigo Não, felizmente eu não consigo, bicho É da minha índole mesmo Não consigo Ah, Felipe, tu trocou pastilha no dia que vendeu E tu trocou os 4 pneus pra vender o carro Troquei, galera Por quê? Porque pra vender, por exemplo Como é que eu vou chegar pro cara com os pneus tudo liso, bicho? Eu troquei os pneus Troquei pastilha Troquei tudo, galera Deixei o carro assim Zero bala Pro cara rodar um ano pelo menos sem se preocupar com nada Só trocar, olha Então Eu não consigo, tá? Então eu penso muito nisso Ó Vamos fazer um aclive aqui, ó Ó Ó Tá assim, ó Então assim, é muito São coisas como eu disse Eu quero ir com esse carro viajar Eu quero ir pra praia Pegar uma dunazinha pra ver como é Que eu nunca peguei Fazer viagens longas Sem se preocupar com buraco Ir pra cachoeira Ir pra sítio Então assim Não posso mais correr, né? Pelo menos eu estando com o bebê Eu não posso correr no carro Então Tenho que ter essa consciência, né? O que iria me servir o Jetta nesse momento? O grande trunfo dele é o quê? Correr E se eu não posso mais correr? O que é que eu vou fazer com o Jetta? Tá entendendo? Então Esse carro pra mim Chegou na hora certa, cara Eu tô gostei demais do carro Felipe, sente falta de potência? Óbvio Óbvio Sente falta de torque? Não Torque não Esse carro aqui é torco demais Isso aí na cidade dá um coice Quando você dá um pulinho no acelerador Então torque eu não sinto falta Potência sim Porque não tem como, né galera? Não sinto falta de potência Mas assim É costume Tudo é costume Tudo é costume Né galera? Então assim É um vídeo rápido aqui Só pra vocês Vocês verem o que eu enfrentava aqui com o GLI E aí no vídeo de amanhã, galera Aí no vídeo de amanhã sim Que é o que a gente vai fazer agora Que é o quê? O mesmo jeito que eu fiz lá com a Hilux Eu vou fazer com essa aqui Inclusive no mesmo local Vou parar Vou fazer um launch, control E aí a gente vai ver Quanto tempo ela demora Pra limitar Se vai conseguir limitar, né? O A177 não conseguiu limitar No mesmo percurso Será que essa aqui limita? Limita Diz que esse carro limita em 195, né? Aí dá uma roubadinha Ele deve dar de verdade Seu 181 coisa, né? Não chega a 195, não Mas... Vamos ver, né? Só saber testando Tô curioso pra saber também Será que dá aquelas balançadas? Porque a outra Hilux era assim Você andando no asfalto Tô navegando Não é um carro ruim É um carro bom Só que tem essa peculiaridade aí Então A gente vai pegar a estrada aqui agora Esse aqui é um vídeo mais curto Só pra vocês verem mesmo assim Como era o meu dia a dia com o Jetta Que é que eu enfrentava E aí agora a gente vai Pegar a estradona aí E vamos ver o que é que dá Beleza, galera? E é isso Pra quem não tá entendendo ainda Carro de paraquedas nesse vídeo Comprei um Hilux Troquei o Jetta E troquei o Up no Hilux Hilux SRV 2021 Carro tá com 20 Quase 28 mil km rodados E aí a gente tá Fez algumas modificações já Modificou o farol Modificou a lanterna Tem mais coisa pra vir aí Mas por enquanto Dá uma seguradinha Porque meu bebê nasceu Tá com uma semana de vida Inclusive Eu sou o cara mais feliz do mundo Nossa Muito bom, bicho Muito bom Quem não fez filho ainda E tem condição financeira de fazer um filho Não faça filho sem condição financeira Que é maldade Mas se você tem condição financeira Faça Porque é a melhor coisa do mundo Nossa senhora Você tá doido Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Curte, comenta Se inscreve no canal Não deixe de me seguir lá no Instagram Lá no Instagram galera A gente tá postando vídeo todo dia Então eu faço enquete Converso com galera Eu tô planejando De fazer um Um chat Um ao vivo lá né Um chatzinho Pra vocês me perguntarem alguma coisa Eu responder alguma coisa no ao vivo Quem tiver dúvidas Perguntas Já vai deixando aí Sempre eu tô abrindo caixinha lá Mas eu quero fazer ao vivo Conversar com alguém Escolher alguém Pra gente conversar lá na hora Então vai ser bem bacana Beleza galera Então é isso Vamos lá Vamos pegar a estrada aqui Vou rodar uns 10km aqui pra frente Então no vídeo de amanhã tá E esse vídeo vai ao ar na Hoje é sábado Hoje é sábado Então Esse vídeo vai ao ar no sábado mesmo Agora são 8h54 da manhã 11h tá no ar E amanhã Vídeo do domingo Vídeo do top speed aí Na estrada do carro Beleza galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui, valeu, valeu Fui, valeu, valeu Fui, valeu